Hoje é Cristo, nossa Páscoa. Neste dia de Páscoa, amém? O texto está em 1 Coríntios 15, 1 a 5, amém? Penso que o Hélder vai ajudar ali a entender, a traduzir, vou tentar ser devagar para que possamos entender. O texto está em 1 Coríntios 15, 1 a 5, amém? Se quiserem abrir a Escritura ou vocês conseguirem ler dali, diz assim o texto, Paulo escrevendo aos Coríntios, Também vos notifique, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenham anunciado, se não é que cresteis em vão. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Amém? Interessante a forma, neste dia de Páscoa, e nós esta manhã também pregamos sobre a Páscoa lá em Russell Park, e o assunto da Páscoa é Cristo, nossa Páscoa. Há dias uma pessoa disse-me assim, como é que você definiria a Páscoa? Em poucas palavras. E eu disse, é só uma palavra. É Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Amém? E há muita coisa que você pode pensar, e pensar que a Páscoa é também aquele momento que o povo judeu celebrou, conhecido pelo Passover. Jesus morreu nessa Páscoa. A Páscoa não começa com a morte de Cristo. Já existia. Lá no Velho Testamento, Deus deu ordem para que celebrassem a Páscoa. Amém? Que a saída do povo de Israel do Egito, sendo que o Egito representa o mundo, a escravidão do pecado, a saída, a caminho de uma terra prometida, que é onde você está. Amém? Porque você não está na caminhada para a terra prometida. É onde você está agora, não é? Você está ao gurgem, no deserto da vida, caminhando para a terra prometida. Não é isso? Mas a gente não pode esperar muita coisa desta vida mesmo, irmãos. Às vezes a gente espera muita coisa desta vida, mas não pode. Você está no deserto. Você saiu do mundo do pecado, da escravidão do pecado, hoje te arrancou, e agora você está caminhando para a terra prometida. O seu fim é o céu de glória. É ou não é? Não pode esperar muita coisa desta terra. Quando eu vejo o pregador a prometer muita coisa nesta terra, eu fico muito desacreditado. Falta de fé. Isso é incrédulo, um pouco. Até bastante. Porque o povo de Israel não esperava muita coisa no deserto. Esperava. Onde é que ele sabia que era a terra que mana leite e mel? Era lá quando lá chegasse a terra prometida. E a nossa Seão Celestial, a nossa terra prometida, é lá no céu de glória onde o Senhor está. Nós estamos caminhando para lá. Amém? E esse relacionamento, irmãos, é muito importante que a gente celebre a Páscoa e pense na Páscoa. Nós temos muita dificuldade em pensar na Páscoa, como a Páscoa realmente está... E eu gostaria que nós hoje... Não vou pregar muitas coisas, irmãos. Não vou tentar não dizer muitas coisas. Mas queria que vocês tivessem atenção e percebessem a importância de nós celebrarmos a Páscoa. Irmãos, hoje é o dia da Ressurreição. Nós falamos que é domingo da Ressurreição, o dia que nós celebramos a Cristo. É bíblico que a gente celebra a Páscoa, sabe, irmãos? Na verdade, nós celebramos a Páscoa todos os meses, que é quando a gente tem a saída do Senhor. Jesus disse fazer isto em memória de mim. O pão representando o corpo de Cristo e o cálice representando o sangue do Senhor. E Jesus disse para nós celebrarmos até que Ele volte. E nós entendemos que Cristo foi pregado na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Esta manhã em Rosal Park nós assistimos um pequeno vídeo, bastante violento, que mostrava a pancadaria e o sangue de Jesus a escorrer, os pregos pregados nas mãos. E às vezes a gente fica, irmãos, muito a pensar nisso e a Páscoa traz aquele sentimento das três da tarde, de sexta-feira, irmãos. Irmãos, como se nós pudéssemos medir o preço que Jesus pagou por aquilo que era físico. Como se a dor de Cristo tivesse sido pregada, tivessem sido os pregos pregados nas mãos. Ou o seu lado furado, ou a sua coroa de espinhos. Tem uma coroa ali no fundo. Não sei se não está hoje, na sexta-feira estava. E eu mostrei ao meu Pedro a coroa de espinhos que eles têm aí, que eles representaram aí. E ele pôs a mão e sentiu o pico. E eu expliquei que tinha sido cravado na sua cabeça. Não tenha medo de traumatizar a criança com o sacrifício de Cristo. Você pode traumatizar a criança se não explicar o sacrifício de Cristo. Com o sacrifício de Cristo você não traumatiza ninguém. Ninguém é traumatizado por Cristo morrer na cruz. É traumatizado, é se não entender que Cristo morreu na cruz, é traumatizado e condenado. A criança não é traumatizada por isso. Tenho medo, irmãos, disso. Eu mostrei ao Pedro, o Pedro pôs o dedo, picou, e disse, veja, filhos, espetaram na cabeça de Jesus até fazer sangue. E fez sangue, corria o sangue pelo rosto. E a gente acha essas horroras, essa coisa horrorosa que fizeram com Cristo, com o Senhor dos céus e da terra. Irmãos, mas não por muito que o Gibson tenha-se dado largas à imaginação lá no filme da paixão de Cristo, eu acredito que tudo aquilo que tenha acontecido talvez até tenha sido pior. porque quanto que foram três pregados naquele dia, eu acredito que aquilo que fizeram a Cristo terá sido mais intenso fisicamente. Eu acredito que sim, possivelmente que sim. Porque era a natureza humana pecaminosa se expondo ali sobre o Senhor e Salvador. Mas, irmãos, essa não foi a dor do Senhor, essa não foi a dificuldade. Esse não foi o castigo que Deus pagou. Esse o problema de Deus não foi... O problema de Deus na pessoa de Cristo, na segunda pessoa da Trindade, não foi o caso de Ele ter sido ali espancado e martirizado e pregado numa cruz. Não foi isso, irmãos. Foi o facto de que Ele inocente carregou com o nosso pecado e a ira de Deus que estava sobre nós foi despejada em Cristo na cruz e esse é que é o fator. E isso não tem representação triatal possível? Isso só faz sentido na sua vida se o Espírito Santo lhe abrir o entendimento para que você creia. Você nunca vai entender com a sua mente humana de uma natureza pecaminosa. Você vai entender o que é o Santo Sagrado levando toda a sujeira do pecado, de tudo aquilo que havia de ser salvo sobre Ele enfrentar a ira e a condenação do Pai que estava sobre nós e que Cristo carrega com ela. Nenhum de nós no nosso entendimento perfeito, mais completo, no dia de maior sanidade mental do ser humano mais inteligente conseguirá entender isto na sua plenitude. Nós entendemos um pouco. Nós temos uma ideia. Sabe porquê que nós não entendemos tudo? Porque nós somos humanos e a nossa natureza é pecaminosa. Então a gente entende um pouco. Nós nunca vamos entender a profundidade e o completo. diz a palavra do Senhor que Jesus estava lá no jardim do Getsemane e diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue enquanto dizia ao Pai se possível passa de mim este cálice. Uma das maiores blasfémias que já ouvi foi uma pessoa crente frequentadora de igreja de muitos anos disse o seguinte olha que Jesus sofreu muito mas eu também já tenho sofrido muito. e eu fiquei tão irmão hoje quando eu penso nisso eu era criança quando eu ouvi isso e nunca me esqueci hoje quando eu penso nisso que blasfémia que blasfémia ninguém tem ideia do que foi tem um hino que diz eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz e alguns irmãos aí assim numa linha mais estranha criticaram o hino porque eu sei qual foi o preço foi o sangue de Jesus irmão mas você não tem ideia quanto é que vale o sangue de Jesus por isso é que o autor do hino que nem conheço nem estou aqui a defender até podia ser nem sei quem é mas disse e os potais postos no hino eu nunca eu nunca entenderei eu tenho uma noção eu tenho como uma sombra uma ideia mas o que o valor desse sangue o quanto custou a profundidade do que é Pásco irmãos Cristo diz a palavra a pessoa que agredou ao pai Moelo ele foi esmagado na cruz a condenação que estava sobre a nossa vida Cristo pagou irmão você tem motivos vamos tirar isto aqui para nós nos vermos bem irmão o crente tem motivo para rir exultar se regozijar no Senhor em todo o tempo por isso é que a palavra o Senhor diz que ainda que a figueira não floresce e não haja fruto na vida contudo eu me alegrarei irmão regozija-se e alegre-se no Senhor aquele que entender o que Cristo pagou em nosso lugar o que é Páscoa aquele que entender que o preço já está pago a sua dívida está quitada você foi salvo aquilo que era para acontecer com a sua vida no futuro não vai acontecer mais você tem vida eterna você está salvo irmão você passa por tristezas porque você está no deserto às vezes queima o pé porque a areia está muito quente o que eu quero dizer dificuldade da vida está difícil passou por uma tribulação todo mundo passa irmão está difícil fica difícil e uma ideia lá na frente já tem um oásis eu não quero saber do oásis está ali à frente eu quero saber é do minho a canaça do estil para onde eu vou irmão que adianta mas aqui daqui a pouco irmão você está a queimar o deserto está difícil ali à frente já tem um pouco de água você vai poder descansar irmão o que me importa é isso se lá na frente vai estar o que me importa é o final nós crentes irmão nós dois temos visão tão curta você só viu agora você conhece o versículo para andar pela fé e não por vista todo mundo sabe eu quero andar pela fé e não por vista tenho fé que a gente em cinco anos vai pagar essa venda irmão você não dá por vista irmão todos os meses você vai ver o bio e não é fenômeno tão especial assim porque tem muita gente aí a fazer crédito está entendendo o contexto que nós falamos daqui a pouco não precisa tem fé que tem fé é claro foi um passo de fé alguns irmãos inclusive o nosso pastor disse assim irmão você tem a certeza disso eu tenho os irmãos vão aparecer para trabalhar durante cinco anos e a gente vai pagar olha bem dá certo mas é uma fé tão extraordinária assim irmão é uma fé assim tão extraordinária diga a verdade é uma fé tão extraordinária não é não é tem gente até fazer coisa mais arriscada irmão fé como algo maravilhoso operado pelo Espírito Santo não é que essa não é eu não entendo eu só estou a dizer as diferenças as diferenças de uma coisa para a outra se Jesus não vier buscar anos a sua igreja daqui a cinco anos irmão essa venda está paga e está velha já pensa nisso aí cinco anos depois a gente vai ter que meter na outra se Jesus não vier é meu que Jesus venha acaba logo é ou não é porque não resolveu o problema da salvação mas a morte de Cristo na cruz do Calvário a minha fé na pessoa de Cristo Jesus na sua morte ela me dá uma eterna salvação eu não tenho que fazer outra coisa ela já foi feita eu não tenho que fazer um outro crédito daqui a cinco anos e ele já está pago para toda a eternidade eu não quero assustar você daqui a cinco anos não vamos fazer outro crédito vamos usar a venda esteja lá como estiver não se assuste comigo eu só estou a dar um exemplo tá irmãos eu só um exemplo amados por favor não pensa nisso tá irmão não pensa nisso não sei se eu escolhi o melhor exemplo tá mas foi só para você entender o que nós estávamos a falar aqui tudo que você alcançar nesta terra irmãos é deserto vai acabar vai dar problema mais à frente não é mas irmãs hoje celebraram o aniversário elas estão muito contentes elas não entenderam que não está aí para melhor não é até a palavra do senhor fui moço e agora sou velho não é mas irmão isso está bom viu o que a irmã falou vai ficar mais velha vai para a glória mais tarde mais tarde não é irmão agora não é mas é isso não é irmãos está certo estou graças a usar um pouco a coisa mas fiquei contente se fizeram o aniversário na casa do senhor eu fico alegre já falei com vocês eu gosto muito disso mas irmãos está a nossa vida a nossa certeza o que é maravilhoso é a vida eterna e foi isso que Cristo alcançou na cruz a possibilidade do que o arrependimento trazer o arrependimento à nossa vida uma transformação uma mudança e uma garantia de vida eterna veja irmãos o que o texto diz também vos notifico o evangelho que já vos tenho anunciado no qual também recebestes e no qual permaneceis irmão escuta o evangelho Paulo está a dizer aos corintios o evangelho que vós já recebestes que já vos foi anunciado e no qual permaneceis irmão o evangelho já chegou à sua vida você já ouviu o evangelho vocês estão por aqui a estar a falar novamente da morte de Cristo porque celebrar outra vez a Páscoa lembrar outra vez fazer-o novamente sair do Senhor porque irmão você recebeu você precisa de o guardar o ouvir novamente e nele permanecer nós precisamos a cada dia nós precisamos irmão você precisa a cada dia lembrar a morte de Cristo na cruz do Calvário em seu lugar não no sentido de pesar não no sentido irmão no sentido de você poder permanecer e continuar irmãos se você tem coisa que você faz naturalmente porque você está vivo está certo você naturalmente respira porque está vivo quem lembrou do exemplo terça-feira passada esqueça da pessoa que precisava dos fomes para ouvir respira e respira e expira irmãos você há coisas que você naturalmente faz porque você está vivo você respira você come se for um dia como hoje até demais se você comeu demais hoje vou para esse feijão todo por aí que nunca mais acabava estava bom isso é coisa você caminha você faz tantas coisas que são naturais coisas que é melhor não dizer do público que fica feio mas também você faz que são naturais tanta coisa que você faz que são coisas naturais está certo porque você está vivo escuta uma coisa irmão se você está vivo espiritualmente se você está vivo espiritualmente se você tem uma nova vida segundo Efésios e vos vivificou juntamente com Cristo se você nasceu de novo segundo Jesus disse lá em Nicodemus no Evangelho de João irmão escuta se você está vivo há coisas que naturalmente você faz e uma delas é você todos os dias lembrar a vida nova que você tem em Cristo Jesus não é para todos os dias você chorar pela morte de Cristo não é para todos os dias você lamentar isto ou aquilo tem coisa para lamentar tem coisa para arrepender tem coisa para mudar tem coisa para ser transformado claro que tem mas acima de tudo ter na sua mente lembrar na sua mente que você é uma nova criatura em Cristo Jesus e há uma vida em si você se recuse já nisso ter prazer no Senhor e saber eu estou vivo irmão alimenta a sua vida espiritual porque você está vivo leia a palavra do Senhor alimente busque o Senhor ora alcance o Senhor porque você está vivo porque há uma nova vida em si porque Ele vive e nós viveremos com Ele por isso é que a palavra do Senhor diz que o Evangelho que já vos tenho anunciado o qual recebestes e no qual permaneceis Paulo está preocupado não só que o Evangelho tenha sido anunciado que eles tenham recebido mas que eles permaneçam irmão surgiu uma teoria aí um um grupo aí de hereges que inventou uma ideia de que você o que importa é um dia ter aceito Jesus de uma maneira qualquer num sítio qualquer tá um dia você levantou a mão na igreja aceitou Jesus tá aí acabou tá ok para o resto da sua vida só pode fazer o que você quiser tá tudo bem eu não sei de que profundeza do inferno tiraram essa teoria ainda puseram o nome de um grande teólogo para justificar essa teoria e esse teólogo nunca falou tal coisa amados você precisa não chega irmão sabe uma coisa para trás vamos começar vamos voltar atrás um pouquinho irmão sabe qual é a coisa mais triste é quando a gente pergunta a alguém fala da salvação a alguém e pergunta qual é a sua experiência de salvação e a pessoa tem que falar num acontecimento alguma coisa que aconteceu há um ano atrás há dois anos atrás há cinco anos atrás há dez anos atrás há vinte quando no dia que aceitou Jesus isso é a coisa mais triste e hoje você tem uma nova vida em Cristo fala-me da sua salvação como é que o impacto da salvação aconteceu na sua vida e que marca ela teve no dia de hoje hoje eu estou a falar o dia de hoje hoje que horas são seis horas da tarde nestas dezoito horas que você viveu hoje dezoito horas e seis minutos o que é que aconteceu na sua vida ou que marca você tem na sua vida hoje de salvação que isso é uma nova vida em Cristo a coisa mais triste é a pessoa ter que reportar lá atrás escuta a salvação o que é que diz a palavra o evangelho que vós já recebestes já aceitaste que vós já vos foi anunciado primeiro ouviram depois aceitaram e agora permanece eu sou o evangelho você tem que permanecer no evangelho o evangelho não é uma coisa que aconteceu lá num dia qualquer lá em 1900 e não sei das quantas e tal que você já tem que reportar esse dia não e hoje começou lá mas hoje tem que ter uma marca qualquer não é uma coisa que você vai pronto essa já fiz já aceitei Jesus já aceitei tinha uma coisa lá em Portugal que dizia que o homem tinha que plantar uma árvore e fazer não sei o que então já plantei uma árvore já aceitei Jesus escrevi um livro já escrevi um livro não irmão não é um checklist você vai pondo para aí abaixo já fiz uma já fiz outra já fiz outra a sua vida espiritual é outra coisa o que foi dito hoje é deturpado por essa ideia de que você aceitou Jesus está feito para a vida não foi isso que foi dito o que foi dito e o que a escritura nos diz é que aquele que aceita verdadeiramente tem uma marca tão profunda nele que ela dura para todo sempre e todos os dias ela dá provas disso por isso é que a palavra do Senhor diz que a circuncisão já não é na carne mas é no coração a circuncisão que era a marca para o povo de Israel o judeu que era era circuncidado de nascimento e o prosélito que era circuncidado para fazer parte de alguma maneira hoje nos dois povos Cristo fez um através da morte do seu filho na cruz do calvário e esses dois povos só têm a circuncisão no coração é uma marca profunda é algo extraordinário é algo que permanece é algo que dá fruto todos os dias e eu não preciso de olhar para trás há 10 anos atrás há 20 anos atrás quando eu aceitei Jesus e eu sei hoje que a minha vida é uma vida que agrada a Deus que há uma marca em mim eu estou a dizer em mim eu não estou a dar o meu testemunho estou a falar como um qualquer de nós um cristão um salvo uma marca profunda eu permaneço nesse evangelho ele tem um impacto na minha vida e todos os dias porque eu naturalmente estou vivo e respiro eu respiro o evangelho de Cristo Jesus eu falo do que é sagrado eu tenho comunhão com o meu Pai Celestial e eu me alimento da sua palavra eu sou um cristão outra vez eu não estou a falar eu não estou a dar o meu testemunho estou a falar eu representando um de nós amém um cristão permanecer pelo qual também sois salvos se o real retiveres tal qual eu tenho anunciado se não é que criste em vão somos salvos se retivermos tal como tenho anunciado irmãos sem entrar muito nos detalhes aqui mas quanta deturpação do evangelho de Cristo Jesus hoje acontece irmãos e todo mundo tem uma revelação nova eu tenho uma dificuldade tão grande irmãos com a revelação nova com mais uma novidade no evangelho é mais um óleo a ser vendido é mais uma água de não sei de onde é mais uma pedra para fazer não sei o que é mais um sabão de lavar pecados o sabão de lavar pecados irmãos é daquelas coisas irritantes não é? o sabão que lava pecados irmãos é cada coisa amados irmãos o evangelho no qual permanecemos tal e qual foi anunciado irmão mas é só uma coisa que eu me convenci às vezes irmãos vocês acham que eu sou assim que estou a fazer que sou bonito acho que eu sou especial criação especial de Deus agora vou falar sério desta vez porque essa é brincar não é? embora está na cara não é? essa é brincar mas agora vou falar muito a sério meus amados escuto escuto com atenção Deus esperou que eu nascesse dois mil anos depois de Cristo para me revelar uma coisa nova para me dar um azeito novo um monção nova uma água nova quem é que essa gente endiabrada endiabrada de propósito aqui endiabrada pensa que é que Deus esperou dois mil anos para dar uma revelação nova ou uma maneira nova de fazer o evangelho não eu não sou especial se Deus tivesse que dar uma pedra ungida de Jerusalém ou do Muro das Lamentações ou lá de onde é que ela vem ela tinha dado a Pedro e o João não? ela não ia esperar e ele não ia esperar porque eu nascesse para fazer isso? se ele ia dar lá o saquinho da água para você beber e ser curado de não sei de que a água devia ser ali do rio do passeio e todo mundo ficava curado cinco minutos depois de beber a água do rio do passeio que você morria aí dizia o outro salve uma vez salve para sempre se aceitou Jesus salve a água morreu foi para o céu nunca mais se perdeu irmão quem é que eu posso pensar que sou? eu gosto de revelação antiga coisa que Deus já revelou outro antes de mim palavra de Deus que Deus já ministrou a outra gente antes de mim que foram melhores do que eu que foram maiores do que eu e eu olho para a vida dessa gente e leio essa gente e digo não, essa gente sabe isto já foi revelado em eles Deus não me revelou só a mim eu tenho uma base uma estrutura mas todo mundo tem que inventar uma coisa nova hoje inventa uma maneira nova de fazer faz o trio elétrico do carnaval pai, filho e espírito santo irmão, por favor alguém me ajuda a entender? então o mês de fevereiro acabou de passar trio elétrico de Jesus no carnaval pai, filho e espírito santo gente a cheirar a bíblia como se fosse como cheira a cocaína cheira a bíblia loucos por Jesus não, loucos está certo por Jesus não que só loucos são mas não precisa de invenção nova quer chamar jovem para dentro da igreja ou quer virar e fazer da igreja boate o que é que estamos a querer fazer? não quer chamar jovem para a igreja chama jovem para a igreja quer modernizar a igreja moderniza a igreja quer mexer no evangelho vai para o inferno não mexe no evangelho não mexe na palavra santa e pura como ela está escrita como ela está pregada não tenta modificar e contornar mas vivemos numa geração irmãos que tem tanta gente que já não permanece mais no evangelho irmãos e porquê que Daniel porquê que insiste tanto nisso irmão porque a palavra do Senhor me manda exortarmos e alertarmos para estas coisas irmãos eles viriam como ovelhas mas são lobos devoradores e viriam no meio de rebanho e se possível arrebatariam até os escolhidos porque Jesus não abribeia aos seus tempos até os escolhidos diz a palavra do Senhor Deus nos ajuda e nos guarda a permanecermos no evangelho conforme ele está escrito direito como está escrito simples e qual é esse evangelho? olha o que Paulo diz porque primeiramente vos entreguei que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras a seguir Paulo vai dar conta disto e diz e foi visto por Cefas e depois pelos doze Paulo diz olha ele morreu segundo as escrituras ele foi sepultado e ressuscitou segundo as escrituras e depois eu sei que isto é verdade porque ele foi visto por Cefas por Pedro e pelos outros então Paulo está a mostrar a realidade no final mas as duas primeiras questões Paulo está a afirmar por onde? segundo as escrituras mas você não tem que provar nada a ninguém que esteja fora das escrituras se às vezes vai falar do Senhor alguém você entra num debate teológico profundo você quer convencer a pessoa de uma coisa qualquer ou você quer convencer que você está na igreja certa ou você quer pregar a denominação à pessoa ou você quer pregar a coinonia que você teve hoje na igreja amanhã você vai para o seu local de trabalho e a minha igreja que é boa a minha igreja faz feijoada irmão você não foi chamado para pregar nada disto você deve mencionar a igreja deve convidar pessoas para isso claro você foi foi-lhe incomodida a tarefa de pregar a Cristo e Cristo crucificado anunciar o evangelho como? primeiro o que você recebeu e o que é que você recebeu que Cristo morreu pelos seus pecados segundo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia é simples, não é? é simples há dias estava a falar com uma pessoa e a pessoa disse-me que a igreja hoje tem que ser mais inclusiva tem que ser mais assim incluir mais gente é muito a igreja é muito restrita estamos muito fechados é, tem que abrir mais assim e a pessoa estava a referir-se doutrinariamente porque a Bíblia se fosse escrita hoje ela tinha sido escrita de uma maneira diferente e o primeiro ela estava a entender até onde é que a gente ia com a conversa quando a pessoa diz é que a igreja a Bíblia se fosse escrita hoje ela teria sido escrita de uma maneira diferente ela incluiria mais coisas que a sociedade hoje faz que são mais normais hoje na sociedade a pessoa estava-se a referir a homossexualidade claramente era o assunto da discussão era a homossexualidade e a pessoa dizia que a igreja devia ser mais mais inclusiva porque a sociedade já aceita a igreja devia aceitar quer dizer que a palavra de Deus tem que ser adaptada ao ritmo da sociedade eu disse ok então se a sociedade começar a roubar e toda a gente roubar e afinal todo mundo rouba nos Texas menos o crente então a igreja também tem que começar também a aceitar normal porque a sociedade aceita quer dizer a palavra de Deus não é bem bem a palavra de Deus e a pessoa disse não quer dizer é mas era naquele tempo agora a gente tem que perceber que a Bíblia sua escrita hoje ela tinha outras outras coisas era diferente já iria eu disse não a Bíblia é a palavra de Deus ela é para todos os tempos e o que lá diz que é pecado é pecado e a homossexualidade é pecado porque lá diz que é pecado ponto a ser e disse olha e para mim é um não é nem não é para mim eu disse não é nem um fator de discussão porque esse está bem tem outros que você até pode discutir esse eu não disse eu não fiquei a discutir nenhum argumentário a Bíblia diz que é pecado acabou é a Bíblia diz é irmão onde é que eu quero chegar com isto tudo irmão é que às vezes você fica a argumentar a coisa tola não fica a argumentar a coisa tola o crente hoje às vezes é um bobo fica o outro acha eu acho não sei o que pois eu acho que é sim um acha que é Buda e o outro acha que é Cristo irmão você acha você acha você tem autoridade irmão para dizer que não é porque você tem a santa e bem dita a palavra mas a pessoa não aceita a palavra do problema dela tem que dizer você não aceita a palavra do inferno você vai morrer nos seus pecados vai para o inferno você não aceita a palavra do inferno e não é discriminação irmãos é realidade é urgente que você pregue a Cristo e Cristo crucificado fora dele não há salvação chega de inventar irmãos nós estamos tão fracos hoje de evangelho nós estamos tão carentes de pregar o evangelho a crentes é por isso irmãos que eu prego muitas vezes o evangelho e preparei esta mensagem hoje no dia de Páscoa para falar do evangelho porque a Páscoa é isto Cristo morreu pelos nossos pecados foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia mas nós estamos tão apáticos com isto hoje como igreja para nós não tem importância a gente fala de tanta coisa de Jesus mas não fala Cristo pagou o preço pelos pecados e ele enfrentou a ira de Deus para que pudéssemos ser salvos somos tão enfáticos noutras coisas somos capazes de estar a meia hora a convencer a pessoa para vir à igreja ou vem à igreja comigo Jesus vai mudar a tua vida vai fazer uma coisa que tu nem sabes pois não não sabe o que a senhora não falou Jesus quer fazer coisas grandes contigo mas não diz qual é Jesus vai consertar o teu lar mas não sabe a menos que o Senhor tenha dito vem para Cristo porque tu és um pecador e vais para o inferno é fácil fala da verdade do que importa lembra como é que eu comecei você está no deserto irmãos o que importa é lá no último dia você vai ver o Senhor dos Senhores o Rei dos Reis e nesse dia haverá a separação entre aquele que serve a Deus e o que não serve o que o serviu e o que não serveu e aquela pessoa que você hoje anda aí na rua e você embrulha e tal e não sei o que e está a ver você traz para a igreja quase por um engano vou esperar que venha uma festa na igreja já vê se eu trago o baltrano lá você quase quando você faz um enredo engana a pessoa eu tenho uma festa lá na igreja você nem falou que é um culto que é para ver se engana a pessoa é pecado irmão não quer enganar a gente convida para a igreja não precisa para não convidar mas irmão prega lá Cristo é Cristo crucificado Jesus morreu pelos pecados da humanidade todo aquele que nele crer será salvo e quem não crer será condenado aliás a palavra diz que até já está condenado e qual é o evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi morto foi sepultado e ressuscitou segundo as escrituras e que importa isso importa que ele ressuscitou porque eu tenho vida eterna com ele isto é o evangelho estamos tão fracos deste evangelho que a gente acha que Deus agora tem muitas maneiras de salvar você diz não não Daniel a gente acredita que só Jesus salva só por Cristo é irmão não falta pai de evangélico achar que católico é salvo e o irmão Daniel insiste muito nisso insiste irmãos porque é uma realidade próxima só quem serve a Cristo Jesus só quem está em Cristo Jesus é que está salvo irmãos católico está salvo não porque está em Maria você não mistura filho de Deus com filho do diabo irmão por favor irmão temos que parar dessa coisa apática que nós vivemos hoje irmão você tem que permanecer no evangelho conforme ele está escrito conforme os apóstolos anunciaram em nenhum outro há salvação só em Cristo Jesus e ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados ele nos salvou para a glória de Deus Pai e vivemos para a glória dele muito obrigado e vivemos para a glória dele e qualquer outro ensino ou evangelho dizia Martinho Lutero ainda que faça subir milagres todos os dias deve ser rejeitado mas porquê que você fica tão impressionado com milagres hoje chegam falando aí que faz milagres fica todo mundo impressionado parece que nunca leu que os magos de faraó faziam as mesmas coisas que o Moisés fazia lembra-se Moisés chegou lá jogou a cobra no chão a vara no chão a vara virou cobra não foi? vieram os magos fizeram o mesmo mas hoje todo mundo fica impressionado com milagres ai o falano lá não sei o que e o outro lá não sei quantos chega aí o falano lá com o chapéu grande fica todo mundo doido chegou aí o curandeiro que não tem outro nome ainda se chama ele próprio apóstolo ah lá e todo mundo corre irmão que loucura irmão que loucura é essa? chega o outro tira o casaco joga a gente a pessoa o povo no chão e que todo mundo treino que todo mundo treino não tem escritura para ler irmão? chega alguém para pregar o evangelho mais um irmão escuta a sua alma foi salva Cristo pagou o preço pelos seus pecados ele pagou o preço naquela cruz ele arca a sua vida eterna tem um evangelho no qual você tem que permanecer irmão não é o meu evangelho não é a minha mensagem não é a minha pregação é na mensagem como ela está escrita é nas escrituras e ele morreu segundo as escrituras e ele ressuscitou segundo as escrituras e ele está vivo para todos sempre irmão entenda o valor da salvação nesta paz como eu desejo que você entenda e tenha prazer e alegria no que o Senhor fez pela sua alma e que você tenha que Deus crie em si o desejo você sair por aí fora e gritar a toda a gente que você conhece e que você não conhece a grande salvação que há em Cristo Jesus irmão a palavra do Senhor diz que a boca fala do coração está cheio então irmão por favor enche o seu coração da palavra de Deus enche o seu coração de Deus dedique-se ao Senhor deixe para lá coisa que não é que não é celestial que não é eterna saiba fazer as suas escolhas dedique-se ao Senhor para que você possa quando abrir a boca você falar de Cristo verdadeiramente você possa anunciar o evangelho irmão porquê que tantas vezes você escute o que eu vou dizer que reflita na sua vida já aconteceu a vez de você querer falar de Jesus e você não sabia por onde começar e a melhor coisa que lhe saiu foi eu sou eu sou o evangélico e queria-te convidar para vir à minha igreja não pense vou tentar não olhar muito para as caras para não fixar ninguém pense por favor quantas vezes já lhe aconteceu isso você chega a pensar quer falar de Jesus alguém ou seja eu não sei bem o que dizer isso é uma nova vida em Cristo você não sabe o que há de dizer escute o maior milagre que já aconteceu na humanidade é a salvação da alma de uma pessoa e você foi salvo e não sabe como é que há de começar irmão você para para pensar por favor já me aconteceu muitas vezes eu não estou numa posição de melhor de ninguém da gente tipo a falar de Jesus alguém não sabe por onde há de começar e sai a melhor das hipóteses sai esta eu sou crente da igreja tal e gostava de convidares para vir lá à igreja onde é que você tirou isso em atos dos apóstolos que alguém saiu a pregar em Samaria desse jeito os judeus foram a Samaria chegar a Samaria e disseram olha é o seguinte a gente quer vos convidar para vir lá a Jerusalém a igreja já era só uma loucura por si porque eles eram samaritanos já não iam lá de jeito nenhum mas de onde é que saiu essa idiotice eles estavam cheios do poder de Deus eles iam e por cada lugar que eles iam eles anunciavam um evangelho eles anunciavam um evangelho Deus não deu a eles o poder melhor do que o que deu a nós escuta os apóstolos ficarem a Jerusalém o povo saiu foi perseguido ele saiu por todo lugar que eles iam eles anunciavam a Cristo o evangelho e o povo era salvo e se convertia e eram estabelecidas as igrejas em diversos lugares porquê? porque esse povo falava do que o coração estava cheio e nós hoje estamos tão secos nós estamos tão secos que nós saímos para falar de alguém e a melhor coisa que vem à cabeça é eu convido para ir à igreja aí você faz o convite você vê a igreja aí chega à igreja você vê todo o caminho até chegar à porta da igreja não sabe nem por onde é cara de começar só espera que o pastor hoje pregue direito se o pastor começa com aquelas coisas de que é bonito vai estragar tudo eu espero que ele pregue direito hoje ainda dá um toque ó o pastor cuidado com o que é que vai pregar hoje vamos ver lá tem pessoa nova sabe no final acabou gostou 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 você vai saber se você vai saber outra vez irmão não entenda com isto que está errado convidar para vir à igreja não está errado convidar para vir à igreja só entenda que você não pregou a Cristo não vai todo contente para casa achar que pregou a Cristo ou conduziu alguém a Deus que isso não é conduzir ninguém a Deus você trouxe à igreja fez um bom trabalho mas não pregou a Cristo só ficou à espera que alguém pregasse eu tive uma pessoa tivemos uma pessoa aqui hoje felizmente essa pessoa não está connosco que sempre que encontrava alguém para orar o meu telefone tocava e aí na rua encontrava alguém que fizesse oração para essa pessoa na hora o meu telefone tocava logo mas Daniel está aqui uma pessoa que precisa de oração pum eu nem conhecia a pessoa alô meu nome é Daniel e tal nem orar para uma pessoa encontrou uma pessoa na rua Pedro e João vão ao templo chegaram ao templo estava o coixo não estava o que é que a gente espera aí temos que chamar Paulo oh mas Paulo ainda não é crente espera aí como é que a gente vai descalçar esta bota agora oh senhor salva-nos tanto Paulo manda lá ananias no instante porque o homem está a precisar de oração irmão não era a intenção da minha mensagem hoje e tal hoje mas escuta-me eu quero desafiar nesta Páscoa aceita o desafio entenda na tua mente por favor que diferença você tem que diferença você tem de mim do pastor Manuel de Paulo de Pedro quando toca pregar o evangelho que diferença você tem que diferença você tem a única diferença que nós poderemos ter hoje deles é que nós estamos mais vazios do que eles estavam é só isso se você considera que o que eu estou a dizer tem sentido lógico para a sua vida se você consegue entender que a única diferença que está é que essa gente estava mais cheia do poder de Deus abria a boca e pregava o evangelho pregava a Cristo e Cristo crucificado põe nas mãos sobre fêmeos eles eram curados Deus era glorificado e exaltado no meio do seu povo porque eles estavam mais cheios que nós a minha solução para si o meu desafio para si é vai se encher encha-se do poder de Deus seja cheio do poder de Deus e se está à espera que ele vá dizer agora aqui receba está enganado vá para casa buscar eu não vou dizer para você receber aqui nada eu tenho que receber eu eu tenho que buscar eu para ser cheio eu essa coisa do pregador se dizer aqui receba, receba, receba receba o quê? vá buscar vá para casa se encher venga cheio para a casa de Deus saia à rua a pregar o evangelho fala ao seu familiar ao seu vizinho ao seu amigo mas é quando você estiver cheio do poder de Deus cheio da presença de Deus ser capacitado pelo Espírito Santo para sair a evangelizar sair a pregar você está feliz porque é Páscoa e eu estou feliz porque é Páscoa você está feliz porque o Senhor ressuscitou e eu estou feliz porque o Senhor ressuscitou e eu estou feliz porque tenho vida eterna mas é preciso que saiamos a anunciar esse evangelho com essa ousadia e essa garra que essa gente tinha no primeiro século porque Deus não mudou e a maneira de Deus falar ao mundo lá fora continua a ser através dos escolhidos daqueles que estão aqui dos eleitos que o Senhor tem aqui neste lugar daqueles que Ele chamou para a salvação daqueles que Ele trabalhou daqueles que Ele está a usar é para sair lá fora e falar do mesmo jeito irmãos aceitar a Cristo como ser salvador não é um fim em si próprio tem gente que acha que é um fim em si próprio se aceitou a Cristo acabou se agora está bem não mexe que é para não estragar a gente estava a preparar o som ali um bocado eu, João Paulo o Tiago já era uma equipe nunca mais acabava a tentar acertar o som a gente chega àquele ponto ali não mexe mais que agora está bom agora vai o Senhor estragou às vezes a gente está a estar com a salvação aí sim chegou àquele ponto freeze nem para a direita nem para a esquerda que agora estraga então o que é que você está a fazer neste mundo então melhor que o Senhor já tivesse lavado não por que é que você quando aceita Cristo não morre morre é o velho eu não é por que é que você quando aceita o Cristo não morreu porque ele tem qualquer coisa para você fazer nesta terra não porque Deus tem um trabalho para você fazer alguma coisa para você desenvolver há um evangelho para ser pregado e ele foi-te confiado aquilo que Pedro Paulo diz aquilo que eu recebi e eu vos entreguei primeiramente o que é Cristo foi crucificado foi morto pelos nossos pecados ressuscitou foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras é isso é isso irmão que este Páscoa que está a ser um dia tão grande na casa do Senhor tanto tempo aqui o meu desejo é que você leve para a sua casa esta mensagem no seu coração gravada no seu coração e se a Páscoa faz sentido para si se é para si uma alegria Cristo morrido na cruz pelos seus pecados ter ressuscitado ao terceiro dia você sabe que tem vida eterna se isto é uma alegria para si irmão busca o Senhor busca Deus leia da sua palavra seja cheio para quando você abrir a sua boca nunca mais lhe falte palavras e forma de anunciar o Evangelho para que você possa abrir a boca e pregar a Cristo para que você possa abrir a boca e não começar mais a sem saber o que dizer para que você possa abrir a boca e livremente falar terminar a mensagem com uma uma referência bíblica que eu vi do pastor Hernandes Dias Lopes foram ter com Jesus Jesus foi curou o cego e o cego sabia pouco de teologia até porque era cego conheceu Jesus Jesus curou levaram o homem para ser interrogado e disseram esse homem é pecador curou-te no sábado ele virou-se para eles e disse se é pecador ou não eu não sei uma coisa eu sei é que agora eu vejo você está à espera de terminar a teologia para você pregar o Evangelho você não sabe que era cego e agora vê você ainda não entendeu que era cego e que agora vê você ainda não entendeu que você ia para o inferno e agora é salvo você ainda não entendeu que você estava condenado e agora você tem um lugar na presença de Deus você ainda não entendeu que já não é mais cego não sabe dizer outra coisa fala que não é mais cego eu era perdido mas agora não sou eu estava condenado mas agora eu não estou eu era um farrapo eu era um miserável o meu fim era um tormento eterno e inferno e agora eu tenho um lugar na presença de Deus você não sabe isso? foi o que o homem disse? eu era cego uma coisa eu sei eu era cego agora eu vejo você sabe o que você vê agora? você sabe o que tem vida eterna agora? você tem prazer em Cristo? você tem alegria no evangelho irmão você está salvo dá pra viver uma vida em ida e eu estava a terminar a mensagem que disse me está muito bem você chega e diz olha desculpa eu tinha uma coisa para eu discordo um pouquinho do que tu estás a dizer eu acho que não é bem assim se convence alguém assim? você vai convencer alguém assim? eu acho que não é bem assim lá na minha igreja o que o pastor diz que o pastor é o que a palavra diz é o que o pastor falou ao menos que o pastor tenha falado a palavra de Deus olha eu não creio bem assim porque lá na minha igreja eles creem de outra maneira é os outros que creem de outra maneira é você que crê amado vivam uma vida intenso um evangelho intenso hoje fala-se em cada coisa irmão geração extravagante que é aquela gente que salta nos shows gospel e acha que é geração extravagante que veste uma t-shirt que diz loucos por Jesus eu vou dizer que é uma geração extravagante e para quem conhece Paulo Júnior sabe fez precisamente o que é que eu estou a falar geração extravagante era a geração do primeiro século que saiu no poder do Senhor perseguidos maltratados e fizeram uma obra tão grande que ainda hoje você é fruto dela você quer uma geração extravagante estevam sendo apedrejado e dizendo Senhor perdoe-lhes saqueias de uma geração extravagante Paulo em frente ao rei Agripa e diz quem te der a ti se és como eu sou quando ele disse que ele estava louco saqueias de uma geração extravagante Paulo na hora da morte diz a Timóteo traz os livros que eu quero estudar segundo a Timóteo no final você quer pertencer a uma geração extravagante você quer ser uma geração profética como isto se fala tanto a profecia está escrita tem dois mil anos Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e ressuscitou ao terceiro dia você quer fazer parte dessa geração escuta de uma vez por todas Deus não vai levantar outra geração que ninguém pense que Deus vai levantar um povo numa hora qualquer numa época qualquer ele já levantou esse povo começou com Pedro no dia de Pentecostes a questão é se você está ou você não está a questão é se você é parte desse povo ou se você não é não vacile mais entre dois caminhos tome uma posição a relação em Cristo Jesus Senhor nosso é Páscoa é dia de nós recordarmos estas coisas é dia de nós nos marcarmos no Evangelho nos levantarmos e permanecermos fiéis ao Senhor é dia de nós irmos mais além é dia de nós marcarmos a nossa geração é dia de nós marcarmos o nosso local de trabalho é dia de nós marcarmos a nossa vizinhança marcarmos a nossa igreja é dia de nós fazermos a diferença geração como a geração do primeiro século porque eu continuo a crer numa igreja assim hoje e crerei numa igreja assim hoje e quando eu deixar de crer se eu deixar de crer numa igreja assim hoje irmão nunca mais me cumprimento na rua escute com atenção se um dia eu deixar de crer nisto que estou a dizer agora se eu deixar de crer numa igreja assim hoje e aqueles que estão aqui mas todo mundo sabe que eu me refiro a crer numa igreja assim hoje essa mensagem é que diz que nós somos a igreja do primeiro século a mesma igreja do mesmo jeito da mesma forma com o mesmo conteúdo a mesma essência se um dia eu deixar de crer numa igreja assim hoje pode ter essa ideia não me cumprimento na rua que eu não sou digno nem do seu cumprimento nem do seu bom dia nem do seu votar irmão Deus não vai levantar outra geração e Ele já levantou e é a mesma e é aquela da qual nós temos que fazer parte é daquela que nós temos que permanecer e dizer não eu sou desta geração não é uma geração nova não é gente aos pulos num show gospel a fazer todo o tipo de maluqueira ali na segunda-feira volta tudo igual para as escolas para todo lado não há uma geração que se levanta para buscar a Deus há uma geração que deseja o Senhor há uma geração que busca arrependimento há uma geração que enfrenta qualquer coisa para pregar o Evangelho há uma geração que abre a boca e não precisa do eu acho ou eu penso há uma geração que sabe quem tem querido porque eu sei em quem tenho querido diz a palavra do Senhor eu tenho que saber em quem é que eu creio e no que eu creio e quem é o Deus a quem eu sirvo fique-lhe pé vamos orar ao Senhor Deus dos céus e da terra te louvamos e te engrandecemos ó Deus pedimos Pai que a Tua graça e a Tua presença sejam no meio do Teu povo Senhor nesta noite ó Deus ó Aleluia Senhor que Tu possas tomar os nossos corações e as nossas vidas que Tu possas Senhor nos quebrantar ó Deus que Tu possas nos desejar sermos Pai a igreja do primeiro século Senhor tal e qual nós possamos fazer a Tua vontade ó Senhor ó Deus nós possamos Senhor estar preparados para falar abrir a nossa boca e falar quem Tu és Senhor ó Aleluia temos a recorda das nossas vidas ó Deus ó Criador dos céus e da terra Senhor Senhor de toda a glória Deus que não passemos de lado ao lado daquilo que Tu tens para fazer queremos ser a mesma geração como Pedro e João queremos ter a mesma ousadia e fazer as mesmas coisas Deus submetermos a Ti vivermos para a Tua glória ó Aleluia nós Te amamos Deus usa-nos Senhor dá-nos desejo por Ti ó Pai e quebranta-nos Senhor dá-nos entendimento da Tua palavra e de quem Tu és a Tua glória e a adoração e o louvor eternamente Senhor digno és nós Te exaltamos em nome de Jesus Amém